Que tal? Que tal? Espero que estejam bem! Estou feliz de estar aqui com um outro Cajon Vídeo para vocês. Hoje eu vou testar e revisar o Mino Artesan Pickup Cajon, esse aqui. Eu já estou jogando esse cajon durante dois meses, em gigas e concertos, e eu pensei que seria bom compartilhar minha experiência com vocês. Então, sem mais adiante, vamos ver as especificações no Mino Percussion website. O modelo deste cajon é o Artesan Soleiline, que vem com dois sete de cinco strings, que se torna ao lado da parte da surface. Vem com correntinhas e pontas de tuba, para o conforto de tocar e somente e somente. A ergonomically rounded front plate com contato convexo. E vem com o Piezso Pickup, com volume e controle de tonal, e um porto de cabelo de jack, que permite enviar o signal para qualquer sistema ou PA. Esse cajon custa 350 euros na Europa e 350 dólares nos EUA. Eu coloquei todos os links na descrição abaixo. Então, hora de ver como é. Vamos lá para o testo de sound. Primeiro, eu vou mostrar o som deste cajon com o pick-up apenas, e com o mic que eu uso aqui no estúdio, para tocar com o pick-up e o mic, todos juntos. O mic que eu uso aqui são o Shure SM57 na frente, o Shure Beta 52 na frente, e um pair de Behringer C2 overheads. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o som natural do Caroni. Este modelo é a Artisan Soleil line, que é muito similar à Tango line que eu mostrei aqui no canal e também usei para alguns tutores. É um instrumento muito sensível com bass e snare. Eu acho que foi muito legal escolher esse modelo para adicionar a pickup. Falando sobre a pickup, eu gostei do som desse pickup, com a opção de Tone no nível 8 ou 9. Eu acho que isso dá uma briga extra que soa ótima para os gigantes. Depois de tocar, eu tenho que dizer que isso ajuda muito em situações gigantes. Eu estou usando apenas a pickup em pequenas gigantes, sem nenhum mic. Porém, em concertos com grandes stages, eu gostaria de usar um mic no back hold para dar essa base extra. A pickup e a mic no back hold é uma boa combinação. Eu tenho que dizer que eu realmente gosto desse cajon e ele foi meu cajon para todos os gigantes este ano. O preço, eu acho, é correto, vendo todas as funções e o sistema de pickup. E se você está interessado em comprar esse modelo, você pode usar todos os links que eu incluí na descrição. Agora eu quero ouvir de você. O que você acha desse cajon? Deixe seu comentário abaixo com todas as suas opiniões e opiniões sobre esse modelo. E se você gostou desse vídeo e quer aprender tudo sobre cajon, eu gostaria de convidar você a visitar minha escola online cajon na cajonmaster.com. Há muitos conteúdos de novo que eu gostaria de compartilhar com você. Então, vá lá agora e se inscreva. Agora eu preciso um favor de você. Se inscreva no canal e se inscreva no canal se você já viu. E também se inscreva no canal para receber notificações quando eu upload um vídeo. sehr gostei muito de assistir. later rés���요. com um outro vídeo.